Terceiro vídeo da série e eu quero mostrar uma embalagem produzida aqui com papel cartão pela Macron Indústria Gráfica, o principal fornecedor da indústria farmacêutica no Brasil e essa embalagem foi utilizada para apresentar soluções de tecnologia voltadas para segurança na embalagem. Essa embalagem foi utilizada pela Macro Indústria Gráfica para apresentar soluções de tecnologia focadas na segurança da embalagem e a realidade aumentada, o conteúdo interativo em realidade aumentada foi desenvolvido para ilustrar, para exemplificar como cada tecnologia de segurança pode ser aplicada na embalagem. E a Macron aproveitou essa ocasião para integrar todas essas soluções dentro da embalagem apresentando seus principais parceiros que são as empresas responsáveis por cada uma dessas tecnologias presentes na embalagem. Aqui uma apresentação da Macron e o que ela possui de tecnologia As tecnologias são muito visuais, ou seja, é importante que você tenha a embalagem em mãos para visualizar como cada tecnologia funciona E algumas tecnologias estão integradas com outros sistemas que garantem a autenticidade, a originalidade de cada embalagem. Então aqui nós podemos ver cada parceiro apresentando o que é possível fazer para garantir a autenticidade da embalagem, garantir a segurança da embalagem evitar fraudes, evitar falsificações E algumas tecnologias são sensoriais, elas são aplicadas no papel sem até o uso de nenhuma impressão especial É importante ter a embalagem em mãos para verificar como cada uma dessas tecnologias realmente funciona E a realidade aumentada foi utilizada para integrar, apresentar todas essas tecnologias dentro de uma embalagem protótipo Uma embalagem exemplo que foi apresentada ao mercado A ab gotten a embalagem ter embalagem E mostrem do mundo A商 Dennis Embalagem A Ph kim A economia Embalagem A kargar M E aqui uma apresentação da Amasfar, que é a empresa autorizada Zappar para Brasil e Portugal. A Amasfar é líder no desenvolvimento de conteúdos interativos em realidade aumentada e realidade virtual na América do Sul. E aqui todos os parceiros que compõem as soluções de tecnologia para a segurança da embalagem. Realidade aumentada é isso, é conteúdo interativo que pode instruir, que pode apresentar, que pode trazer entretenimento e que pode ser utilizado em diversos segmentos.